O que é isso? Daniel? Daniel? Ai, garota, não começa não, tá? O que é isso? O que é isso? A gente tá preso de novo, gente, de novo! Ai, eu busquei! Ai, patrocinador! Cara! Eu tenho que fazer minha skincare, cara! Tá no horário da minha skincare! Eu tô com fome, eu sempre acordo com fome! Com fome! Vocês estão presos! Para conseguirem sair daqui, vocês precisam passar de 3 fases no jogo Rockstar! O novo jogo de celular da Rocksteam! Gente, eu já sei que jogo é esse! Galera, vocês já podem baixar de graça o novo aplicativo da Rocksteam na Apple Store e no Google Play! É um jogo super maneiro e que tem várias músicas da Rocksteam! E você pode até fazer competição com seus amigos, hein? Gente, vamos jogar, né? Pra gente sair daqui, vamos! Ai, solata aqui! Ai, deixa eu começar, deixa eu começar, vai! Tá, pera, vamos escolher na sua avatar! Ai, para essa! Ai, ratinho! Essa aparece com a Gabi! Meu ratinho! Não fui eu que virei um rato no filme, sabe? É, pelo menos você viu a maneira que eu deixei de virar rato, querida? Você não viu, né? Ah, é, beijando esse sapo aqui, né? Minha filha, eu não quero mais essa coisa, não! Sapo que você quis um dia, né? Eu já quis, senão você também me quis, porque eu não namorei sozinha, né? Sapo que você brigou pra ter, né? Sabe qual é a diferença, amada? É que ele não te quer mais e você continua querendo ele! Você não escuta não, minha filha? Vai, joga aí, joga aí! Ô, vamos embora, vamos jogar, vai! Vamos escolher aqui a música! Hum, qual que é melhor? Ah, eu vou escolher a do Daniel! Ah, do Daniel? Sim! Que momento maravilhoso, não foi esse, né? Pois é, que o Daniel fez pra mim! E ele é tão fiel, não é? Ele namorava comigo e fez uma música pra você com ele! Olha, eu ficava de olho ainda, né? Você tá com inveja, né? Quem trai uma vez, trai duas! Por que que o patrocinador me trancou com outras pessoas? Pai, gente, a gente precisa passar pra poder sair daqui, porque eu não vou aguentar ficar o dia inteiro com a Gabi falando no meu ouvido! Aumenta o áudio, a gente, cara! Ah, é, não tô com áudio, gente! E agora? Como que eu vou fazer? Eu quero aumentar o áudio, pessoal! Gente, vem daqui que eu sei jogar esse jogo, Camila! Você é péssima nele! Deixa eu jogar! Aham, deixa! Faz uma pontuação D, uma pontuação D aí! Vamos ver no final! Ai, tá bom, queridinha! Depois você fala! A gente quer mostrar quantos? Você fala! Dá atenção aí, né, querida! Gente, é muito, muito rápido! Vai, vai, vai! É muito rápido! É muito rápido, gente! É muito... São várias ao mesmo tempo! Ah, mas é maneira! Não, é muito legal, mas é muito rápido! Não, é muito legal! Não, é muito legal! Não, é muito legal! Será que eu tô conseguindo? Ah! Isso, eu seguro com o jogo! Foi! Pontuação C! Arrasta isso! Aposta! Tá bom, Gabi, para de falar! Não sei o que você faz! Pontuação... A pontuação que você quiser! Menina, se concentra aí no teu jogo! Eu tô concentrada! É, com você falando... É, com você falando... É, com você falando... Eu não vou te conviver a multa, Daniel! Ah, não! Isso, segura! Isso, segura! Continua segurada! Será que foi? Acabou? Foi, passou! Meu Deus, eu tenho que ver isso aqui! Qual foi? A população eu não sei! C é ruim! Eu não acredito! Mas C a gente vai conseguir sair daqui com a pontuação C? Eu não sei! Vamos descobrir! A gente tem que jogar três vezes, não é? Já fomos um... Vamos jogar as três vezes e a gente vê se vai abrir a porta ou não! Vai, lindona! Quero ver agora a sua pontuação! Vai jogar a sua música? Aham, tô jogando minha música, mas não me identifico mais com o conteúdo, né? Porque ela é da Raíssa! Você não gosta mais da Raíssa? Não, não gosto não! Não acompanha! Não acompanha! A música é maneira! Tá tão fofoqueira! Como é que não confira? Mentira, eu não gosto! Eu tô ouvindo! Muito chato você não gosta! E você, minha filha, que deu um mortal mal feito ainda! Malfeito? Querida, eu treino desde os meus dois anos! Você quer falar que eu dei um mortal mal feito? Daniel, não liga pra ela, não! Faça tudo que eu quiser! Você quer ajuda, galera? Vai, me ajuda, Daniel! Ai, você vai ajudar! Porque na minha vez não me ajudou! Você não pediu ajuda! Ai, espera aí, Camila! A gente tem que sair daqui! A gente quer sair daqui, eu não quero ficar presa com você, não! Pois é, na minha vez não ajudou, né, Daniel? Agora na dela? Ai, que lindo! Ai, essa é isso! Eu quero te ajudar, que é isso! Para de cima, para de cima! Aqui é trabalho! Ei, namorada! Sempre vai ser, ex-namorada! Que alegria! Eu não sou da equipe dela, não! Inclusive, é muita história juntos, você não entenderia! Eu sou da equipe dela! Ai, lindona! Vai, querida! Ai, Daniel, joga pra mim! Vai jogar pra mim! Ai, isso! Você vai jogar pra mim? Você vai jogar? Ai, eu não sei jogar! Ai, já passou a pontuação dela! A pontuação da... De! De! Não, bota aí o replay que ela vem lá falando! Vai, Camila, tira uma pontuação D! F*** aqui que eu sei jogar esse jogo! Camila, você é péssima nele! Deixa eu jogar! Ah, deixa eu falar, faz uma pontuação D, uma pontuação C, aí... Eu fiz melhor do que ela, Daniel! D, pontuação D! Isso porque você ajudou ela, hein! Ai, a letra... D! De Dandam! Eu ainda sou obrigada a ouvir uma coisa dessas! Eu acho melhor... Ai, tudo é calculado, meu amor! É o D de Dandam! Dandam? Dandam? Querida, que apelido mais cafona, hein! Melhor do que comer cheeseburger o dia todo e ficar apaixonada por cheeseburger em vez do teu próprio namorado! É, porque você não é feliz! Vamos falar a verdade! Você só tá com ele porque ele compra cheeseburger pra você! Ué, sim! E pra você, que ele não compra nada? Não faz nada por você e você fica atrás dele! Pelo menos ele me ama e faz alguma coisa por mim! Mentira! Já pra você, ele nunca fez nada! Inclusive, quando eu namorava com você, fez uma declaração pra mim! Vocês lembram? Minha querida, não é... Olha só, não é problema meu se eu tinha um dedo forte! Agora quem tem um dedo forte é você! Vamos parar de terminar o passado! Trair uma vez, vai trair tudo! Pera aí, gente! A gente precisa sair daqui, tá? Vamos parar de ficar aí relembrando aí o que já passou, entendeu? Porque você também não quer falar, né? É! Você não quer falar! Que é sempre... Ai, vamos parar de brigar! Vamos parar de brigar! Dá o seu... Fala aí! O que que eu vou falar? O posicionamento é o seguinte, que... Eu tenho duas pessoas que gostam de mim, eu vou fazer o quê? Gente, porque o Daniel é o centro das atenções, né? É! Eu tô... Eu falei que era o centro das atenções, vocês é que estão brigando por mim ainda aí nessa discussão toda! Eu só quero sair daqui, eu quero jogar o jogo pra gente meter o pé! Sabe o que que é, Daniel? O dia que tiver outro garoto brigando por mim, aí você vai ver o que é bom! Aí você vai ver! E o dia, Daniel, que você não for mais o centrozinho da atenção, entendeu? Ah, então você tá dizendo que eu sou o centro das atenções! Você se acha! Entendeu? E é assim, cara! Agora tá sobrando pra mim! Ai, minha querida, para! Pelo amor de Deus, acabou esse negócio de rivalidade feminina! Para com isso, pô! Ai, vamos lá, vamos lá! Ai, ai! Vai, joga! Chororidade, Gabi? Chororidade, ó! Chororidade! Chororidade! É, pra ela é chororidade, né? Vai, Daniel, joga! Vamos lá! Próxima fase, cara! Joga pra gente sair logo daqui, porque eu não aguento mais! Cara, eu acho que eu não sei nem o que eu vou fazer com o patrocinador! Pra ele ter me trancado aqui com vocês duas! Eu não sei porque que ele fez isso! Ele tá reclamando nós três! Peraí, ele reclamou de se trancar com você, tá? Se liga, aí eu ficaria alegrada! Ele reclamou porque você está junto! Ai, será? É, ficam dúvidas! Que coisa! Vamos lá, vamos jogar! Começou? Vai escolher qual música? Tona Rocksteen! É, realmente! Não escolheu a sua, né? Que engraçado, né? Eu escolhi a sua e você não! Não, volta, volta! Esqueça! Vamos lá, pai! Sai, carota, você tá doida? Sai, isso aqui é um hábito antigo! Nossa, ele sentiu muita dor nas costas! Caraca, se esse patrocinador... Ai! Ai, patrocinador, vestido! Ai, tu naquinha! Essa garota é doida! Não me conta não! Eu, hein? Peraí, peraí! Ele vai voltar, gente! Ele vai voltar pra escolher a minha música! Eu não quero ouvir a sua música! Eu não quero ouvir a sua vozinha não, querida! Volta! Volta, porque eu escolhi a sua, você vai ter que escolher a minha! Tá, calma, calma! Eu vou escolher a sua! Eu vou escolher a sua! Porque eu pensei na Tona Rocksteen pra falar do grupo e tal! Essa aqui, ó... Desculpe! Sempre a melhor! Por que será o nome da música? Sempre a melhor! Porque é egocêntrica! Não! Porque é a melhor sempre! Aham, né? Vou jogar, vou jogar! Vai! Isso! Continua, Gabi, continua! Continua que quando você sai daqui você vai ver só! Sempre a melhor desse lugar! Ai, garota! Deixa ele! Calma! Eu tô perdendo por culpa de você! Você tá atrapalhando ele! Não é! Eu só quero sair daqui! Ai, eu tô querendo! Aê! Camila fazendo alguma coisa sem ter com esses fúgures! Tá fazendo pesquinha! Tá fazendo pesquinha! Tá fazendo pesquinha! Caraca, Daniel, você é muito ruim, mano! Ele vai ter uma pontuação melhor que a sua, que foi Dê! Eu espero que eu quero sair daqui, no caso! A vida não é fácil! Mas é Dê de Dandão que eu fiz, né? Você sabe? Eu odeio de doida! E o meu foi ser de Camila, ok? Dê de doida! Eu em primeiro lugar! Você podia fazer um G de Gabi! Você não sabe de nada! Vai, vai, Daniel! Você nunca foi pra escola, não é fácil! Podia! Só vai até F! Existe G! A nota escolar! A nota escolar não é número? A nota escolar não é número? Ai, vamos ver a pontuação do Dandão! Vai! Gente, patrocinador me tira daqui! C! De Camila! De Camila! Agora libera, patrocinador! Libera! Libera, gente, que eu não aguento mais ficar do lado dessa garota! Ai, que bom! Ficou! E aí, não vai abrir não, gente? Gente, tem que abrir, né? Libera, patrocinador! Abriu, abriu! 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 Vai ser bom! Vamos atrás dele, né? A gente precisa ir atrás dele, porque... É! Não entendi, não, isso daqui! Eu quero saber porque ele me trancou com vocês! Eu entendi! Eu quero saber porque ele me trancou com vocês! É exatamente! Vamos atrás dele agora! É isso que eu acabei de falar! Onde é que ele tá? Ele tá aí? Essa luz tá acesa, é ele? Gente... Ai, gente, o que que é isso? O que ele tá fazendo? O patrocinador tem tiktok? Não, não! O patrocinador tranca a gente naquela jaula! Pra ele ficar dançando tiktok aqui! Ai, gente! Não acredito! Chama ele! Chama ele! Não é possível! Por que você trancou a gente? Ou! Por que que você trancou a gente? Vem aqui que a gente quer falar com você! Pô, gente! Eu tô fazendo tiktok! Ah! Tá fazendo tiktok? Por que que você trancou a gente? E falou que a gente precisava passar de três fases diferentes pra poder sair de lá! E você ainda me trancou com a Gabi e com a Camila? Você sabe que eu tive que aguentar com essas duas? Calma! Calma! Calma, gente! Calma, calma! Calma, gente! Vocês não passaram das fases? Não! Conseguiram passar as três fases? As três fases! É? É isso? É! Saíram por conta própria, não foi? Isso! Ninguém ajudou vocês, não foi? Não! A gente fez sozinho, né? Então vocês mereceram... O que? Esse presentinho aqui! Dez mil reais! Dez mil! Dez mil! É de vocês! Tá todo mundo amigo, não é? Amigos! Amiga! Vamos comprem! Vamos! Pode ser! Não, peraí! Não, peraí! Ô, Daniel! Peraí! Ô, Daniel! Elas levaram o cheque! Tchau, Daniel! Peraí! Vamos atrás! 12! É óbvio! Música . Música . .